Fala galerinha cheirosa desse canal, tudo bem por aí? Espero que sim, porque por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou te mostrar três opções de perfumes Jequiti, isso mesmo, Jequiti. E aí tem gente que tem preconceito ainda com a Jequiti, gente, sério. Prova. Dois aqui são perfumes mais comuns, são perfumes de qualidade, mas são mais comuns. Mas tem um aqui, gente, que sério, você precisa ir atrás e provar. Esse perfume é muito bom. E aí é fácil de encontrar a Jequiti pra provar. Hoje os perfumistas que criam perfumes pras casas de grandes renomes internacionais estão criando perfumes pra Jequiti. Então assim, nada de preconceito. Não tá perdendo em matéria-prima, não tá perdendo na criação, né, na contratação dos perfumistas. São os mesmos, então assim, zero preconceito. Se você procura um vendedor de confiança pra perfumes nacionais, né, Eudora, Jequiti, Natura, indico muito. Aqui abaixo na descrição é só você clicar. Quando você compra com ele, você acaba apoiando o meu canal, porque ele apoia aqui o canal, me envia as novidades. Que é pra isso que eu tô aqui, né, gente? Pra contar as novidades pra vocês. E se você tá chegando aí agora, já sapeca o dedinho no like, já se inscreve, que isso me ajuda aqui pra caramba a atingir outras pessoas cheirosas. Porque, né, nós somos muito cheirosos. Vamos começar então com... Como eu tava falando, tem três. Vou começar então mostrando a caixa que já são, assim, um show. Esses perfumes já são lindos começando pela caixa. Vou mostrar então as caixas pra vocês e vou falar também dos perfumes, tá bom? Gente, aí eu tenho dois perfumes aqui da Rebeca Bravanel, gente. As caixas são lindas e os frascos me encantaram bastante. Olha que caixa bonita. Traz esse tom metálico, né? Azul metálico, pós-metálico e uma caixa branca. Frasco de 100ml. Não, olha esse frasco, gente. Se não é lindo, é um frasco, né, muito trabalhado nesse floral, nessa coisa romântica, né? Passa, assim, um ar de perfume muito romântico. E como que é o cheiro, Carol? O frasco, né, já encanta. A apresentação do perfume já é encantadora. E o cheiro, pessoal? Esse aqui é um cheiro mais comum que eu classifico um perfume pro dia. Esse perfume tem bastante frutas vermelhas na saída. E assim que eu apliquei ele na pele, ele me lembrou um pouco o Florata Cerejeira em Flor. Em Flor acaba lembrando um pouco o Viva La Juice tradicional, da Juice Couture. Vou deixar aí na foto. É um perfume que vai nessa vibe. É um perfume cheio de frutas, algumas flores, um pouquinho adocicado. É um perfume comum. É um perfume pro dia, uma coisa mais dia a dia. Não quero incomodar, quero estar cheirosa. E como que é a performance desse perfume na pele, né, gente? Tem uma performance mediana. Não é aquele perfume que vai fixar demais. Talvez você tenha que reaplicar durante o dia. Mas você sente ali a qualidade das matérias-primas. É um perfume que eu acho que vai agradar muito as adolescentes, né? Essa coisa das frutas vermelhas. Essa coisa fresca. Vai muito bem em dias quentes. Esse é pra mulheres que querem estar perfumadas. Mas sem ser uma coisa assim muito cheguei, muito forte. Mas a gente precisa lembrar, né, que a fixação depende muito mais da sua pele do que o perfume em si. Então talvez quando você provar, vai fixar bem na sua pele. Vai ficar legal. Vai fixar melhor que na minha. Porque a minha pele, né, é uma pelinha de crocodilo. Eu amei o frasco, gente. Esse frasco floral, esse tema floral, trouxe um ar romântico. Um ar muito bonito ao perfume. E a gente percebe ali a qualidade. Então foi um ponto positivo, né? Apresentação muito bonita. E um perfume também gostoso. Nada surpreendente, mas um perfume gostoso. Sinal, né, que a Jequiti tem melhorado muito. Tem trazido aí perfumes muito bons. E aí agora eu vou mostrar pra vocês o Patrícia Bravanel Radiante. Olha que frasco bonito. Ele continua aí, né, com essa apresentação floral. Que eu achei muito bonito. Bom, gente, eu achei, né? Depois vocês me contam aí se vocês acharam. Talvez vocês estão achando a maior breguice, né? Mas eu achei lindo. A caixa, né? Traz essa caixa também metálica, rosa, um pouco dourada, um pouco prato. Também 100ml. Esse já é um perfume mais invasivo, tá? Esse, se aquele ali é dia, esse aqui eu já classifico como noite. Esse já é um perfume que projeta mais, pelo menos na minha pele. É um perfume de mais presença. Esse é um perfume com um fundo ambarado. Então esse fundo dele mais quente, ambarado, me lembrou um perfume que eu amo muito. Lembrou, tá? Não que sejam muito parecidos, não. Mas lembrou. O The One, de Dolce & Gabbana. Na versão O De Parfum, que é um perfume que eu amo. Vou deixar a foto aí. Me lembrou um pouco ele. E aí, assim, eu amo o The One, né? Eu acho que você também é que me assiste, deve conhecer e deve amar. E ele tem uma saída de pera, uma saída cítrica. Tem depois algumas flores, flores brancas. E fecha tudo isso com baunilha e âmbar. Eu achei esse perfume bem gostoso. Também não é... Ah, Carol, é super diferente? Não, não é super diferente. Mas ele é perfumão, tá? Eu gostei. A gente também percebe ali as notas, a evolução. Ele é bem gostoso, viu, gente? E aí, assim, como eu tava dizendo, se você ainda tem preconceito, não, 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 não. Corre e vai conhecer. Nada de preconceito. Esse perfume ficou uma delícia. Ai, eu vou falar de novo. Eu amei esse frasco. Amei, amei, amei. E aí, tem um aqui, gente, que esse... Não. Para tudo. Eu já adoro o Giovanna Antonelli Tradicional. E agora, esse aqui é o Giovanna Antonelli Intenso. Que não tem nada a ver com o Giovanna Antonelli Tradicional. Giovanna Antonelli Tradicional, pra mim, tem cheiro de calça jeans nova. Eu amo aquele perfume pro dia. Ele fixa muito em mim. Projeta muito em mim. E agora, o Intenso. Maravilhoso. Mas o Intenso é o oposto. Tem um perfume adocicado, um perfume mulherão, um perfume cheguei. Gente, que perfume é esse? Sério. Se esse perfume fosse importado, o pessoal falasse assim... Se ele fosse um perfume de 500 reais, 600 reais, o pessoal ia falar... Nossa, amei aquele perfume de 600 reais. Mas como ele é um perfume nacional, né? Às vezes a gente acaba não dando o devido valor quando o produto é nacional, né? A gente tem um pouco disso, eu entendo. Bom, vamos falar tudo sobre ele. Essa é a caixa dele, então. Traz essa caixa pink, uma rosa, né? Aqui o frasco. O frasco é parecido com o do Giovanna Antonelli. Igual, na verdade, só muda a cor, né? Que vai ficando um degradê de vermelho. Gente, esse perfume... Eu só quero cheirar esse perfume agora. O que é isso? Maravilhoso. Ele tem uma coisa amendoada, sabe? Um corpo floral branco que eu adoro. Aquela coisa pungente, aquela coisa... Cheguei. Gente, a fixação e projeção que teve esse perfume na minha pele, assim... Não tá escrito. Maravilhoso. Fixa, projeta muito. Esse perfume veio pra quebrar o seu preconceito conjectivo. Já tem vários perfumes lá que eu amo. Patrícia Bravanel Essência, Giovanna Antonelli Tradicional, Ana Furtado. Esse aqui, né? São perfumes que valem cada centavo. Que se fossem portados, o pessoal ia pagar a maior, né? Ia amar. Mas esse aqui, por ser nacional, talvez não pegue tanto. Cereja, jasmin, gardenia, corpo floral branco. Esse perfume é assinado pela Carmita Magalhães, que é a mesma perfumista que fez vários perfumes pra Granado, né? Cereja, jasmin, gardenia... A Carmita, que eu tava falando, a perfumista também já fez pro Boticário, né? Ela é uma perfumista de renome e assinou também esse perfume aqui. Esse perfume vai... Vai assim de... Vai acabar com o seu preconceito, gente. Ele é tudo de maravilhoso. Um pouco amendoado, adocicado, corpo floral branco, perfumão, projeta, fixa, mulherão. É aquele que você não vai passar despercebida. Prova, tá? Até difícil falar tudo que esse perfume é aqui. De coração, muito maravilhoso. Prova, Giovanna Antonelli Intenso. Fixa muito, projeta muito, maravilhoso. Gente, os perfumes da Giovanna Antonelli são muito bons, né? Os perfumes dela realmente arrasam. Amei, amei, amei esse aqui. Bom, e é isso, então. Um pouco amendoado, fixa muito, projeta muito. É um perfume que se custasse caríssimo, valeria. Mas que bom que ele custa pouco. É acessível e dá pra comprar. Então é isso, cheirosos. Muito obrigada se você chegou até aqui. Fiquem todos com Deus. Beijinho no seu coração e no meu Instagram, arroba caro__perfumes. Me sigam por lá. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.